Salve, salve nação! Tudo bem com vocês? HB na área para mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, como de costume já falo, se inscreva, ative aí as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão. É hoje, pessoal, o dia de decisão. O Santos vai enfrentar o Boca Juniors pelo jogo de ida da Libertadores da América. E vou trazer informações do Boca Juniors para você. Você quer conhecer um pouco mais sobre esta equipe? Nós precisamos conhecer, na realidade. Nós vamos falar um pouco sobre esta equipe, sobre o último jogo deles contra o River Plate. River Plate, que ontem foi massacrado pelo nosso arquirrival Palmeiras. 3x0 em semifinal de Libertadores. Com certeza é um massacre. Palmeiras praticamente já está com os dois pés na final da Libertadores da América. River Plate tocou muito bem a bola ontem, no primeiro tempo, principalmente os primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo. Mas o Palmeiras conseguiu ficar calmo durante toda a partida. Conseguiu fazer 3 gols no River Plate. Praticamente já está classificado. Bom, a informação que eu vou trazer para vocês é a seguinte, pessoal. Vento que venta cá, venta lá também. Todos nós sabemos que o Santos tem um problema muito grande com bola aérea. Bom, se o Santos tem este problema, o Boca Júnior também tem o mesmo problema. O último jogo do Boca Júnior contra o River Plate, que perdeu ontem, nós vimos que os dois gols que o Boca tomou também foi de bola aérea. Por sinal, uma bola levantada na área, o jogador do River Plate cabeceou ajoelhado, pessoal. Então, assim, Boca também tem o problema de bola aérea e isso aí tem que ser explorado também pelo Santos. Apesar do Santos não ter bons cabeceadores, eu acho que, às vezes, pelo menos nos escanteios, os nossos zagueiros, os nossos volantes têm que tentar, na realidade, aproveitar esta situação. Ou seja, vento que venta cá, realmente venta lá também, né? Agora nós vamos falar do ataque do Boca Júnior, pessoal. Já falei para vocês os jogadores que nós devemos tomar cuidado no jogo River vs Boca, Boca vs River. Nós vimos que o Ávila foi quem fez o primeiro gol, o meio campo gira muito bem a bola. Jogou a bola na área e o Ávila acabou fazendo o primeiro gol do Boca Júnior na partida em seguida. Houve a virada aí do River Plate e, logo em seguida, o Boca Júnior chegou ao empate. O Boca Júnior é um time cascadura, pessoal. Mas acredito que se o Santos fizer um bom jogo fora de casa, um bom jogo na Bombonera, com certeza vai estar trazendo aí um bom resultado para dentro de casa. Nós vamos estar decidindo essa partida aí dentro de casa. Espero que o Santos possa fazer o mesmo feito que fez aí o Palmeiras. Quem sabe o objetivo é simplesmente fazer um bom jogo, empatar, fazer um gol. Seria ótimo, pois o gol qualificado em Libertadores da América significa muito, pessoal. Então, hoje nós temos que entrar ligados aí 200 mil, mil votos por hora. Nós temos que entrar ligados. Ligados não quer dizer pilhado, tá bom? Porque se o Santos entrar pilhado nesta partida, como eu já falei diversas vezes, Para mim, o jogo já está decidido entre River Plate e Palmeiras. Para mim, o Palmeiras já está na final. Falei para vocês ontem, né, pessoal? O jogo que vai decidir quem vai para a final, para mim, é o primeiro jogo. Então, o Santos precisa entrar ligado, fazer um bom jogo, empatar. Tá bom se fizer um gol melhor ainda. Não tomando gol, já falei, o Santos, em quase todos os jogos, tem tomado gol. Eu espero que isso não aconteça no jogo contra o Boca Júnior. O Santos possa estar ou empatando ou fazendo 1x0 e trazendo a decisão para a Vila. Tá certo, não temos torcedores, né? Não influencia muito hoje o mando de campo, mas dentro de casa, no Brasileiro não tem jogado muito bem. Mas quem sabe na Libertadores pode estar fazendo aí um bom jogo dentro de casa e indo para a final contra o nosso arquirrival Palmeiras. Mas eu falei para vocês, as chances de dar Santos vs Palmeiras na final da Libertadores seria muito grande. E se caso o Santos conseguir já matar este jogo, neste primeiro jogo contra o Boca Júnior, com certeza pode dar Santos vs Palmeiras na final da Libertadores. Mas primeiro, temos que passar do Boca Júnior. Tá bom, pessoal? Este é o nosso pré-jogo, né? Logo mais, nós vamos fazer aí mais um pré-jogo antes da partida. Vamos fazer um intervalão. Ah, e falar também aqui em relação à escalação do Santos, né, pessoal? Já ia esquecendo aí. O Cuca acabou treinando aí com 4 atacantes. Será que é possível ele colocar o Soteudo, Lucas Braga, Caio Jorge e Marinho em um só jogo no início da partida? Eu acho arriscado, pessoal, porque a nossa defesa ficaria um pouco desguarnecida, tá bom? Mas o Cuca, às vezes, faz loucuras aí, ele inventa. O torcedor acaba ficando chateado, mas a maioria das vezes que o Cuca inventou deu certo, pessoal. Vamos ver aí o que o Cuca vai trazer para este jogo entre Boca Júnior e Santos logo mais às 19h15min, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, muito importante para o andamento e desenvolvimento do canal. Um forte abraço, fica com Deus e até a noite. Tchau, tchau. Fui.